Boa aí, senhoras e senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, trazendo pra você a história, monitorando a história, sendo vigia dessa grande história que nos banha todos os dias. E é um dever teu, meu, conversar e falar de história. Bom, de acordo com o tema aí do canal, cara, que flerte é esse com o eurocentrismo teu no todo dia? Em te orgulhar e dizer que tu é descendente de italiano, que se orgulhar que tu é descendente de suíço, que tu é descendente de espanhol. Claro, tem que orgulhar das tuas raízes, é óbvio que sim, tu tem que se orgulhar das tuas raízes, porque elas são do teu passado. É legal saber das tuas raízes, né, cara? É muito importante. Eu também sou neto de espanhol, neto de português, mas, cara, nem por isso eu me disfarço do meu país. Nem por isso eu bato no peito e digo, eu tenho sangue alemão, eu tenho sangue espanhol. Não, cara, não. Isso é eurocentrismo puro e preconceituoso da tua parte. E se eu falar pra você que tu mandou fazer, né, lá o brasão da tua família, por exemplo, o meu é barro, você deve estar passando aí na tela, um brasão bonito, português, né, cara? Ah, legal. Mas, cara, aquele brasão é lá, mas lá de trás. Com os meus parentes que vieram pra cá, cara, ninguém veio, cara. Ninguém veio de primeira classe, ninguém veio pra cá. Conde, arqueduque, não, vieram pra cá, cara. Vieram pra cá trabalhadores braçais, né, cara. Lavaram roupa pra fora, fizeram pães, construíram. É, tu acha? Claro, em 1818, quando o Dom João VI, né, cara, propôs aos suíços virem pro Brasil, né, cara, pra colonizar, quando o Dom João VI propôs a primeira colônia suíça, que foi aqui em Nova Friburgo, né, cara. Chegar no Brasil, você acha que eles vieram de primeira classe? Foram 30 famílias que vieram pra cá. 30 famílias de trabalhadores. Não veio nenhum visconde, não veio nenhum duque. Não, não. Vieram trabalhadores pra colonizar terra. Logo depois, em 1823, vieram os alemães, na mesma condição, cara. Só depois que eles vieram pro Rio de Janeiro, assim, e depois foram colonizar o sul do país. E tu acha que essas famílias que vieram, vieram com título de nobreza, vieram com muito dinheiro no bolso, né? Tu acha que toda essa gente que veio pra cá, veio pra explorar os pobres nativos americanos? Não, cara, eles vieram pra fazer parte. Vieram com conhecimento, com expertise pra trabalhar aqui na terra. Eram pessoas trabalhadoras, eram pessoas que vieram pra tentar a vida no Brasil. Então, antes de tu sair por aí, batendo no peito, achando o Brasil na tua família, se achando melhor do que quem nasceu no Brasil, ou quem já tá aqui há 4, 5 gerações, porque o teu avô é espanhol, ou é porque tu abisa é alemã, ou porque o teu avô é português ou italiano, tu é brasileiro, cara. Tu é brasileiro, brother. Tu nasceu aqui, tu deve ter orgulho. Por mais que alguns imbecis tenham se apossado do símbolo nacional, que é a tua bandeira, e tenham colocado ele num partido, e saiam por aí falando um monte de besteira, dizendo que não querem tomar vacina? Cara, é o teu país. É a bandeira do teu país. São as cores do teu país. É a história do teu país. Que tu pode agregar com a história dos teus antepassados, e fazer uma história mais bonita ainda do que essa que tu anda contando por aí. Cara, não bate no peito pra dizer que eu sou alemão. Tu não é alemão, cara. Tu é a terceira geração que tá aqui. Tu é brasileiro, velho. Vira lata igual a mim, igual ao meu irmão, igual ao meu vizinho, igual ao meu amigo de sala de aula, igual ao meu amigo do trabalho, velho. Vira lata, velho. Né, cara? Vira lata, sim, cara. Nós somos uma nação fantástica, cheia de misturas de culturas, né, cara? O nosso sincretismo religioso é maravilhoso. A nossa comida é maravilhosa. Cara, a gente pegou tudo de bom do que várias etnias, do que vários povos que vieram pra cá trouxeram e fizemos um grande país. Agora, cara, olha, 2021, cara, e ainda tem gente, ainda tem gente que acha que a Europa é melhor que o Brasil, que ser europeu é melhor que o Brasil. Falaram isso pra você, cara, mais uma vez, eurocentrismo. Não anda nessa loucura, nessa bobeira, só porque tu é do sul e tu tem descendente europeu, só porque tu torce pro Vasco e tu tem descendente português, cara, tu torce pro Palmeiras. Tu é italiano? Não, velho. Tu é paulista, tu é carioca, eu sou mineiro, né? Mineiroca. Metade carioca, metade mineiro. Cara, olha que bacana. Não, mas a gente tá brigando ainda, né, cara, pra dizer que é alguma coisa que é melhor que alguém, só porque tem um antepassado na Europa, né, cara. Já parou pra entender que ninguém gosta de falar, não, a minha avó, cara, eu conheço um cara só, que tem orgulho que a avó dele é Guarani. É, cara, minha avó é Guarani. Olha que legal. Que bacana, né? Não vou dizer o nome a respeito, a particularidade da família dele, mas é um cara fantástico, cara. Um puta que da lista. Mas, cara, eu tinha orgulho. Cara, minha avó era Guarani. E o cara era branquelo, cara. Mineiro. Olha só que massa, velho. Mas são pouquíssimos que dizem, não, meu, eu tenho sangue indígena. Não, cara, o meu avô foi escravo, depois foi liberto, casou com a minha avó e construiu uma família. São pouquíssimos as pessoas que têm orgulho dessas raízes daqui nativas. São pouquíssimos. Mas, cara, isso é coisa que ensinaram para nós, foi só para você, porque me ensinaram assim também, que ali na torno, não, a tua avó é espanhola, não, a tua avó é portuguesa. E tu nasce com esse eurocentrismo já enraizado em você. Ele já fica ali pronto para estartar. A qualquer momento, quando te tratam diferente, tu sempre quer ter um especial, um plus para dizer que é diferente, que não é a mais. Não, cara, tenho orgulho de ser brasileiro, principalmente quando tu sai do teu país, tu vai escalar fora, tu vai estudar fora. É tão bacana quando te reconhece como brasileiro pela tua língua, tu falar português com teu amigo nas ruas. Cara, eu conheço um monte de babaca que sai do país para escalar e tem vergonha de falar português, porque vai que descobre que nós somos. Cara, é verdade, não, já presenciei erro. Estava aí um amigo meu, Bruno Castelo, uma vez que foi escalar, foi um para Bariloche, e tinha uns caras fazendo compra com a gente, tirando dois e o pessoal assim, não vamos falar espanhol, porque vai que acham que nós somos brasileiros. Vai que acham que é brasileiro, irmão. Pô, tudo bem, isso já foi em 2009, mas para tu ver como o nível de bobagem, cara, dessas pessoas continuam aí, né, até hoje, perduram em várias esferas, cara. Em várias esferas, e não era gente rica, não, porque tava comprando, velho, tava comprando lata de peixe, de joarel, velho. É, então, não tinha grana também, não. Mas por que esse nível, né, de bobeira, de querer não ser brasileiro? Cara, tenha vergonha dos seus políticos, tenha vergonha, cara, do seu voto, como eu tenho vergonha de votar, de ter votado em alguns canales aí, esses caras têm que ter vergonha. Mas vergonha da tua gente, da tua terra, da tua língua, da honestidade do teu povo que construiu essa nação? Desse, cara, tu não pode ter vergonha. Desse, tu tem que ter muito orgulho. Por isso, cara, tu tem que ter orgulho de ser brasileiro. Larga a mão de ser bobalhão e achar que ter sangue europeu, sangue e sangue é tudo igual, meu irmão. Tudo é tudo igual. Tu é diferente. Não, irmão, tu é brasileiro, tu é nativo, velho. Nativo das Américas, tu nasceu aqui, cara. Então, tu é brasileiro. Agradeça as tuas origens, honre as origens da tua família, sendo ela de qualquer lugar do planeta. Honre com dignidade, não com soberba, não é, cara? Porque somos todos iguais, cara. Todos iguais. na hora de meter a mão na terra e trabalhar pra construir alguma coisa. Espero que esse recado chegue ao maior número de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo, cara, pra essa mensagem chegar a bastante pessoas e vamos apagar devagarzinho, com o tempo, com sabedoria, sem discussão e sem briga esses bobalhões que ainda andam por aí com o eurocentrismo enraizado na mente. Me segue na história. Eu fico por aqui. Espero que tu continue nesse canal, né? Acompanhando a história pra gente evitar o futuro mais pessoas saem por aí propagando, cara, propagando ideias que já deveriam estar mortas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.